E fala galera, beleza? Aqui é o Kelv, entrou no meu vídeo, hoje aqui estamos no jogo da Almôndega Among Us, beleza? Se você pesquisar agora aí na Play Store, pesquisa assim, Almôndega, vai aparecer esse jogo Então bora pra gameplay, bora lá Os caras tá parecendo Free Fire ali ó, Manu é mulher mesmo, aí é gadito Quando iniciar a partida eu volto, vezes Então galera, vamos ver o que eu sou Tripulante, agora que bora passar o sarrafo e ruim Arrumar enfiação Aqui não tem nada, primeiro vamos dar uma Viriguada aqui nas câmeras Aí, vamos ver Vai se a gente acha, cara do mal O cara O cara fez um colapso Vem aqui ó Bora arrumar Agora vamos fazer nossa task Se gostarem do vídeo de Among Us aí Deixa o like grosso hein, pode faltar Vamos fazer aqui Aí A cara me mata a noite Esse é o tal do cagão Eu acho que é aquele verde Mas vamos fazer aqui Nice Aqui Você é burro cara, que loucura Aí sim Cafeteria Esvaziar o lixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aonde? Aonde diga as luzes elétricas Laranja passou por lá Vamos embora de laranja Rapaz Laranja Vamos ver se é o laranja Laranja me lembra uma pessoa né Vixe Então bora Cafeteria Mais isso aqui Cafeteria Esvaziar o lixo Então bora Acho que cafetaria Cafetaria Ah buguei mano Administração Nice Susto caramba Achei que já 039 900 900 03 900 É Ok Morri Cafeteria pra cá né Não é? Não sei Não Ixi Aonde? Aonde? Verde fraco Tamborando 2 1 Já era meu irmão Ganhou Então bora que bora Pra próxima partida Let's go Voltei galera Vamos ver o que eu sou então Vocês vão ver meu nome Como ele tá massa Ah tripulante Fazer o que? Olha meu nome Galera Olha meu nome Assim eu não resisto Elétrica Arrumar a fiação Elétrica Elétrica Lá pra cima Não é? Aqui Bora Aí Essas aqui Fui O cara tá sabotando Bora Aqui Fui Bora pra câmera Que eu vou Pegar na câmera Eu tô ligado Vamos achar o cara Na câmera Tá fechado Já acharam? Vamos ver Nossa Matou todo mundo Já Bravo Mano é o Rosa E o meu sentido Tá dizendo que é o Rosa 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 Nooo Agora sim Meu parceiro Eu sou um impostor Elétrica Arrumar a fiação Vamos lá Pra Elétrica Bora lá Pra Elétrica O cara Me matou Já Não vou falar Nada Porque daí Você vem suspeito Já Vou esperar Os caras Aonde Que louco Os caras votam nele Já Ai Complicou Pra nós Ai Complicou Meu irmão Vamos pra cá Vamos sabotar Vai Vou matar um cara Mano Vamos lá Vamos lá Busca de achar alguém Eu tenho que ir lá Porque senão Você é suspeito E já era Tem alguém aqui Não Ninguém viu Ninguém vê Nunca nem vi Nunca fui eu Veja que eu tô fazendo Um task aqui E aqui ó Só uma trolladinha Vamos lá Eita Acharam o cara Agora vamos usar O poder da lábia Eu vou mandar primeiro Agora Vamos ver se os caras Vão achar que fui eu Ganhei Não entendi como eu ganhei Mas eu ganhei Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Todo mundo que assistiu E aí ó Agora eu virei o Jailson Do Oco Então beleza Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse foi o vídeo Se gostou do jogo Do Almôndega Aqui Beleza Então esse foi o vídeo Muito obrigado Todo mundo Falou Tchau